Nunca existiu nenhum corpo igual a esse aqui, nem ontem e nem amanhã existirá, isso é irrepetível, só tem agora, e amanhã, amanhã também só tem agora, um outro corpo, e daqui a 20 anos, um outro corpo, mas também vai ser agora. No agora é sempre um novo corpo, quem diz que tu é a mesma de ontem é a mente, é a memória, tu é só isso aqui, só isso, sempre, isso, isso, não, mas eu fui ontem, que ontem, onde é que está o ontem? Onde é que tu encontra o ontem? Pega o ontem, tu só encontra o ontem na memória, tu pode ser uma memória, tu não pode ser uma memória, só pode ser isso aqui, está sempre aqui, então quem é que morre? Morte é uma ideia, se tu rompe com a ideia e fica aqui agora, quem é que vai morrer? Como é que tu sabe que tu vai morrer? Só porque tu viu outros? Fica aqui agora e espera. Pode ser que tu veja que tu não morre. Pode. Tu não tem uma experiência da morte, tu tem uma experiência da morte só ouvindo nos livros, nos filmes e nos outros, tu não tem, então ela não é uma experiência direta tua, é sempre emprestada? Como é que tu sabe que tu morre? Tem uma questão de identificação com o corpo, né? É? Porque o corpo morre. O teu? Não, enfim, o corpo das pessoas morre. Pois é, é sempre das pessoas. Mas é uma coisa assim, tipo, é o meu corpo, é o meu corpo, é a minha identificação. É? E não morre, se transforma. E não morre, se transforma? É, é, a consciência, né, tipo, é o meu corpo, é o meu corpo, é o meu corpo, é o meu corpo, é, mais ou menos, né? Mas eu digo o seguinte, se dá certo o que tu tá falando, essa identificação com o corpo, ela é causada justamente pelo fato de que tu tá sempre vivendo fora do agora. Porque se tu vive agora, que corpo que morre? Esse aqui? Não, ó. Hã? Que morte? Agora, se eu quiser falar em transformação, é, tá, tá mudando. Não tô notando muito, deixa eu ver. Não tô notando, mas, a princípio, parece que tá se transformando. É incrível. Olha, pega o óculos, muda os óculos. Tá vivendo com os óculos da mente, óculos da memória. Sempre pensando no passado e no futuro. Muda os óculos, põe os óculos do agora. Pá! Isso é viver meditativamente. Põe esses óculos aqui e pega uns durex, assim, e põe aqui, cola. Ou compra aquela super bomba. Gruda. Simples. Não consegue mais tirar o óculos. Aí tu tá sempre o agora. Tá iluminado. Então, o negócio pra se iluminar é comprar o óculos do agora. Compre na saída. Isso, compre na saída. Tem uma mocinha ali na saída vendendo óculos e... Super bomba. Hã? Que tal? Eu acho que dá pra trocar, né? Fácil. Mumuzinho. Hã? Posso até pedir bem caro, até, porque, pô, vale, né? Não ouvi. Nós vamos ter a experiência dessa transformação entre as pessoas mortas? Tu estás tendo agora? Agora. Ah. Então fica agora. O resto tudo é... Blum, 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 bolhas de sabão. Mas e as pessoas que morrem? Que pessoas estão morrendo agora? Quem está morrendo agora? Hã? Muitas. Aonde? Em tudo que é lugar, hospital, em tudo que é lugar, tem gente morrer. Tem mesmo? Sim. Transformando. Opa, já mudou. Mas eu te pergunto, será que, neste momento, dessa transformação, nós temos consciência? Tu está tendo consciência desse momento? Tu está tendo consciência de cada momento que tu vive a tua vida? Não, não, não. Entendeu a pergunta. Tu está consciente de cada ato que tu está fazendo, de cada pensamento que tu está tendo. Tu está presente em cada momento? Essa é a minha pergunta. Mais ou menos, sim ou não? Não está sempre. Não está sempre. Então, mais ou menos. Ok, então, a tua experiência na morte vai ser mais ou menos também. É isso? Claro. Mas tudo depende do quê? Da consciência? Claro. Tanto que é consciente da morte. Mas agora não precisa. Não. É agora. O treinamento é agora. É já. É por isso a importância da meditação. Eu te fico alerta. Obrigada. O treinamento é agora.